12 horas e 53 minutos da capital do estado, nós já estamos aqui pelos estúdio A da Pantia Amazonas para levarmos até você mais uma edição do seu programa da nossa gente, o Câmera 13, hoje nesta terça-feira, de muito sol na capital, hoje dia 5 de julho, e é claro, como sempre, fazendo o dever de casa, agradecendo ao nosso grande criador do universo que nos proporciona mais esta oportunidade. Obrigado, meu Deus, fique com a gente, é claro, abençoando sempre os nossos telespectadores. Falando em telespectador, nossas mil e uma parabenizações, mil e uma parabenizações a todos os nossos aniversariantes de hoje, que afinal de contas são muitos, muita gente mandando sua fotografia através do WhatsApp do programa, querendo aparecer aqui na telinha da Band Amazonas, e é claro que nós temos umas pessoas super especiais que estão aniversariando hoje, e a gente vai ver quem está aqui no nosso monitor, né? Olha só, é a belíssima Andréa Bernardo, ali do bairro da Compensa 3, zona oeste da capital do estado, e hoje está comemorando mais um ano de vida, e é claro que você também, que está também comemorando hoje o aniversário, receba as nossas parabenizações. Um detalhe, falando em parabenizações, no sábado passado, produção, foi aniversário da minha querida Ione, a nossa querida vovó ali da rua Getúlio Vargas, no centro da cidade, que completou, eu não vou dizer a idade dela, né? Ione que é a mãe da Andréa, e a tia do Geri, que está acompanhando o nosso programa bem ao lado ali, do nosso querido, o nome da vovó, é dona Ione, essa vovó super especial, que eu tenho carinho muito grande por ela. Ela que está ao lado ali do nosso querido amigo Félix Vital, acompanhando o Câmara 13 desta terça-feira. Bom, falando em vovó, hoje no nosso programa nós vamos ter a presença do doutor Gilberto de Paula, onde nós vamos falar sobre a síndrome da fibromialgia. Parece difícil essa palavra, mas vai ser muito fácil de você entender. Daqui a pouquinho ele vai já estar aqui prestando uma entrevista, tirando todas as dúvidas. Nós que fomos às ruas de Manaus, você pode ligar e interagir também, mandar sua pergunta para o doutor Gilberto, que no segundo bloco a gente vai conversar com ele sobre... São dores? É uma doença? É um mal? O que que é? Bom, ele vai dizer para a gente daqui a pouquinho. Mas vamos dar um giro policial, onde o repórter Gerson Guerra, com a nossa produção, esteve até a delegacia geral e delegacia de homicídios, onde ele fez uma matéria com dois foragidos. Na realidade, um é foragido do Compage e o outro ali da cidade de Roraima, Rio Branco. Boa vista. É claro que ele estava foragido, estava dando uma temporada aqui no estado do Amazonas, precisamente no município de Manacaburu, mas marcou bobeira porque a polícia está sempre atenta, de olhos abertos, para garantir a segurança e a paz de todo cidadão amazonense. A gente vai entender um pouco como é que foi a prisão desses elementos e desse rapaz, que é conhecido como 02, 02 ou Deuzebra, que na realidade caiu na polícia. Vamos acompanhar a matéria dos dois. O atalho do Complexo Penitenciária Nise Jobim, Almerindo Figueira Júnior, mais conhecido como Pelado, foi apresentado na tarde de ontem, após ser preso na última sexta-feira, dia 1º, pelo crime de roubo majorado. O 11º DIP estava investigando um roubo acontecido na drogaria, no mesmo bairro, coroado. O fato ocorrido no dia 15 de junho. O Almerindo tinha sido identificado, porque ele é uma figurinha conhecida do bairro, justamente por cometer vários assaltos, só que várias diligências nós não conseguimos localizar de imediato. No dia 29 de junho, prendemos um compasso do Almerindo, que admitiu a autoria e, inclusive, relatou todo o assalto na farmácia. A vítima o reconheceu e aí nós representamos pela prisão preventiva dele. Na delegacia, o Almerindo admitiu roubo à drogaria e ainda contou que ele e dois compassos entraram no estabelecimento e mantiveram o filho do proprietário sobre a mira de uma arma. Levaram dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 560. Insatisfeito porque queriam mais dinheiro, agrediram fisicamente a vítima com socos e coronhadas. De acordo com o delegado Pablo Giovanni, titula da terceira seccional Leste, Almerindo já foi preso em janeiro de 2012. Na ocasião, ele e mais três homens e um adolescente sequestraram uma empresária no momento em que ela chegava em casa, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Ele também já foi preso por tráfico de drogas. Almerindo era foragido do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde cumpria a pena por roubo. Ele age sempre com comparsas. Entretanto, os delitos praticados por ele, o que tudo indica é que ele procura novos comparsas para praticar delitos. Mas a ficha é que ele sempre participa, sozinho ou não, armado, de forma extremamente violenta. Foi apresentado também o foragido da penitenciária de Boa Vista, Leno Rocha Castro, de 26 anos, conhecido como 02. De acordo com a autoridade policial, Leno é integrante do Comando Vermelho do Estado de Roraima e apontado como responsável por fuga em massa na penitenciária agrícola de Monte Cristo, ocorrido no dia 10 de fevereiro. Antes de ser preso, Leno gravou um áudio ameaçando policiais de morte. Vai castar de matar a polícia, pô. E aí, irmãozão, moleque. Uma boa noite aí, cabra. Até nós. Próxima saída agora tu vai ver só os atentados loucos que eu te passava lá, que eu te passava a visão. Tu vai ver, sabe que eu sou mil graus, mano. Quero saber do crime, terror, narcisque. Quero passar... Eu quero ver nós já passando nas TV mesmo. Mil graus, população terrível. O governo passando mal, coça na cabeça. Tem que soltar neguinho aí, manda um salve desse cara aqui. Pra nós tocarmos o terror, queimar os ônibus. Fazer o terror mesmo, tocar o terror mesmo. Leno foi preso no município de Manacapuru no dia 3, por volta das 13 horas, durante a ação deflagrada por policiais militares da Divisão de Inteligência e Captura de CAP, no estado de Roraima, e policiais civis da DERFIT. Eu queria pedir desculpa da polícia de Roraima, da DERFIT, da força tática, inteligência, pelo trabalho que eu dei pra todos. Dizer que não tem o coragem de matar a polícia, que o que eu falei foi brincadeira, que não vou roubar peixe-eletrônico, que não vou mais atacar o terror da população. Ele orquestrou uma fuga no sistema prisional de Roraima, onde 49 internos conseguiram fugir da PNT Seragrícola de Monte Cristo. Após essa fuga, ele cometeu diversos roubos à residência, na cidade de Boa Vista, utilizando uma submetralhadora cruz de fabricação israelense. Então, passou a ser investigado por toda a polícia do estado de Roraima, e sempre que chegava próximo a ele, ele conseguia escapar e os comparsas caírem. Então, ele se sentindo acuado lá, como ele faz parte de uma organização criminosa, que tem ligação com a organização criminosa aqui do Amazonas, ele solicitou apoio e veio se refugiar no município de Manacapuru. Ficamos sábado e domingo em Campana, com o intuito de retirar de circulação esse indivíduo, que já estava planejando praticar vários roubos na cidade. Um deles seria até a instituição bancária, então podemos constatar aí que é um indivíduo de alta periculosidade, que não pode conviver no nosso meio. Sabe o que é impressionante? Como me lembra aí de uma das composições de Bezerra da Silva, saudoso Bezerra da Silva, que diz o seguinte, que você com revolver na mão é um bicho feroz. Agora o 02, lá na cidade dele, tocou o terror, disse que via detonar com policiais, meter sequestro, assalto à mão armada, assaltar agências bancárias, explodir caixas eletrônicas, enfim, o cara soltou o beabá. Quando ele estava solto com armas, ele disse que ele era o cara. Vamos ver só um trecho aqui da sonora do 02, só um trecho aqui dele falando de novo. Bora ver como é que esse cara se comportou. Não, eu quero a parte que ele fala que vai tocar o terror na polícia. Aí ele está que nem uma onça que ele já comeu, que nem uma sucuri tranquila, né? O garotão pedindo desculpa, dizendo que não é nada daquilo que ele falou, mas ele, quando está com o bando dele solto e com bastante armas, ele fala exatamente isso que você vai... Preste atenção aqui no depoimento dele. Bota o áudio dele. Não vai mais ouvir falar em mim. Não, eu quero aquele áudio que ele fala, que ele está mil graus, ele está solto, o garotão está entregue ao que der e vier, né? Mas a boa polícia, quero agradecer a polícia aqui do estado do Amazonas, que como sempre está sempre alerta, cuidando, né, de elementos como esse, que chegam na nossa capital e procuram o interior do estado do Amazonas para se esconder. É claro que a polícia está atenta à chegada desses homens que não têm absolutamente nada. É isso mesmo. Bota aqui, bota aqui, tá aqui, ó. Agora. ...de Monte Cristo, ocorrido no dia 10 de fevereiro. Antes de ser preso, o Leno gravou um áudio ameaçando policiais de morte. Vai gastar de matar a polícia, pô. E aí, irmãozão, velho. Uma boa noite aí, cabra. Até nós. Próxima saída, agora, tu vai ver só os atentados loucos que eu te passava lá, que eu te passava a visão. Tu vai ver, sabe que eu sou mil graus, mano. Quero saber do crime, terror, narcisismo. Quero passar... Eu quero ver nós já passando nas TVs mesmo, mil graus, população terrível, governo passando mal, coxa na cabeça. Tem que soltar neguinho aí, manda um salve esses caras aqui, pô, para soltar um neguinho para nós tocar o terror, queimar um ônibus. Fazer o terror mesmo, tocar o terror mesmo. É, que se ele vai tocar o terror, bora ver se ele vai ser o cara também lá dentro do presídio, né, que existem outros que são superiores a esse rapaz aqui, né. No mundo do crime, tem sua hierarquia também, né. Vamos ver se ele vai chegar com toda essa marra lá dentro do buraco aquário, então, na lixo, jubi. Vamos ver se ele vai ser o cara mesmo e dizer que vai tocar o terror lá dentro. Olha, mas, lamentavelmente, a gente falando de crimes, das ações da polícia, ontem, a polícia também encontrou o corpo do médico Emerson Reis. Ele tinha 56 anos de idade, né. O corpo estava com marcas de violência e, pelo menos, algumas facadas, né, no pescoço e no braço. Ele foi encontrado morto pelo irmão dele, o médico, ele era coordenador da Policlínica do 28 de agosto. Aqui está o médico, o trabalhador. Agora, ainda agora há pouco, a gente conversando dos batidores com o doutor Gilberto de Paula e o doutor Gilberto fez, inclusive, é uma colocação, que esse era um bom profissional, um bom pai, um grande exemplar, tratava muito bem as pessoas e essa foi a segunda morte como profissional da área. Esse é o segundo médico, tá certo, que foi assassinado aqui na capital do estado. Então, nós pedimos que, é claro, a polícia está investigando para tentar chegar o mais rápido possível nesses assassinos que tiraram a vida do médico e, é claro, que, com certeza, aqui no Câmara 13, vocês vão ver esses elementos que foram capturados. Mas, falando ainda, aliás, e vão ser capturados, mas, falando ainda sobre violência, nós temos um gráfico que fala sobre a violência de menores, de mortes. Olha só, homicídios em crianças e adolescentes crescem cerca de 94,3% no Amazonas. Olha o absurdo. 1.785 crianças e adolescentes de 1 a 19 anos foram vítimas entre 2003 e 2013. No Amazonas, a média foi de um homicídio a cada 36 horas. Olha que absurdo. É, é lamentável isso. Quando a gente fala da violência, quando a gente fala de homicídios, fala de um monte de coisas, a gente procura entender por que essas pessoas se envolvem de uma forma, assim, brusca no mundo do crime. Por quê? Tudo é falta de Deus na vida de cada uma delas. Infelizmente, essas pessoas viraram as costas para Deus, porque Deus está sempre de braços abertos para tentar resolver o problema de cada um de nós. só que só procuramos Deus a maioria das vezes quando a gente está em situação difícil ou situações difíceis, né? Mas, Deus é o caminho ainda para que você possa mudar de vida. O crime e as drogas só têm uma saída. A morte ou cadeia? São três horas e sete minutos. Vamos aqui com a produção. O programa ao vivo é assim mesmo, né? A gente está trabalhando. Mas, daqui a pouquinho, no quadro Alô, Doutor, nós já estamos aqui com o doutor Gilberto de Paula. E é claro que a gente vai falar sobre um assunto que interessa muito a mim, a você, nós aqui da capital do estado e principalmente nossos queridos amigos do interior do estado do Amazonas. Não saia daí, não, hein? Já já a gente vai falar sobre a síndrome da fibromialgia. É difícil falar? A gente vai saber daqui a pouquinho. Aguarda aí. Três horas e dez minutos em Manaus e volta com o segundo bloco aqui pelos estúdios da Band Amazonas no seu programa de todas as tardes. Câmera 13, o programa da nossa gente. Bom, nós somos às doze horas e trinta minutos. Nós vamos agora chamar a vineta, né? Desse quadro muito esperado por todos que é o quadro Alô, Doutor. Fibromiologia. Fibromialgia. Esse é um nome que é difícil até de se pronunciar. Muita gente aqui na TV pela Joice e Bananaro, mas a gente trouxe um especialista, né? O doutor Gilberto de Paula. Ele está em nossos estúdios. Vai conversar com a gente. Vai explicar o que é isso. Se é uma doença, se é um sintoma. Enfim, vai tirar todas as dúvidas que você está esperando. Mas antes, a nossa equipe preparou uma matéria. Nós fomos às ruas de Manaus para a gente saber de que forma esse assunto vai ser questionado e debatido aqui nos estúdios. Vamos acompanhar. A fibromialgia é uma síndrome que afeta principalmente os músculos e os tendões, mas não causa inflamação ou deformidade. Suas principais características são dor generalizada crônica a mais de seis meses no esqueleto axial, acima e abaixo da cintura e nos dois hemicorpos, sono não reparador e alterações de humor. A fibromialgia é considerada uma doença feminina por acometer mais mulheres do que homens. A doença não tem causa definida, mas está associada a baixos níveis de serotonina e de outros neurotransmissores, como a endorfina, no organismo. Nesses pacientes, o tálamo, que funciona como centro de dor no cérebro, está hiperativado, mesmo sem estímulos dolorosos. Muitos médicos falam que você não tem nada, só que você continua sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor e tem gente que não faz esse tratamento da forma correta. Quando há estímulos dolorosos, além do tálamo, outras regiões, como o hipotálamo e o sistema límbico, ficam ativados. Isso explica os distúrbios de sono e de humor apresentados pelos pacientes. O paciente com fibromialgia também pode apresentar outros sintomas, como alteração do sono, distúrbios afetivos e cognitivos, distúrbios gastrointestinais ou do trato gênico-urinário, alterações no sistema nervoso central, palpitações, dor torácica, fraqueza, zumbido e bruxismo. Música Fibromialgia é um diagnóstico clínico, entendeu? E ele pode ser isolado e pode estar associado a outras doenças. O problema é eu não descobrir as outras doenças e deixar ele sem o tratamento. A gente ficava focando só na fibromialgia e esquece. Por exemplo, um hipotireoidismo, uma inflamação muscular. No caso de suspeita da doença, procure um médico. A síndrome pode ser controlada com medicamentos, exercícios e terapias. Música Bom, já em nossos estúdios, está aqui o doutor Gilberto de Paula, que é nutrólogo. Ele veio, quero agradecer, inclusive, a sua vida, que gentilmente atende o pedido da produção do nosso programa. Mas, doutor, Fibromialgia, eu quero que o senhor explique para a gente que na realidade são mais de 6 milhões que sofrem desse mal no país. O que é mesmo essa doença? É uma nova doença que apareceu ou ela já existia há muito tempo? Na verdade, ela é uma doença que já existia há muito tempo, mas ela não era compreendida. Nos últimos 10 anos é que as sociedades médicas especializadas em dor aceitaram a fibromialgia como uma síndrome e criaram um consenso que estabeleceu a síndrome. Então, na verdade, ela já existe há muito tempo, mas ela passou a ser reconhecida como uma doença recentemente. Doutor, eu queria que o senhor fosse até o telão ali para o senhor explicar alguns pontos dessa doença. E, claro, eu queria que o senhor explicasse para a gente se essa doença é uma síndrome. Não, ela é uma síndrome e ela tem muitos sintomas. dependendo do paciente, ele pode ter dores que vão na cabeça, nas articulações, nas regiões paralelas à coluna, nas regiões de inserção de músculos, nos tendões. Então, normalmente, o médico que vai procurar fechar o diagnóstico, ele procura identificar 18 a 19 pontos dolorosos no corpo da pessoa e palpando. Então, ele faz uma palpação no corpo da pessoa. Se ele encontrar esses 10 pontos anteriores ou posteriores no corpo e se a pessoa tiver distúrbio do sono, tiver fadiga crônica, tiver uma dor persistente além de 6 meses, se essa pessoa tiver uma situação de sintomas digestivos ou urinários, ou seja, a síndrome, ela envolve vários sintomas. A dor é um dos aspectos dos sintomas, ela tem um conjunto de sintomas. Doutor, nós temos uma outra imagem que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente detalhadamente esses sintomas. Bem, vindo da cabeça para baixo, muitas pessoas que têm fibromialgia, elas apresentam problemas de visão, porque muitas dessas pessoas, elas também têm dor de cabeça, têm síndrome de enxaqueca, algumas, elas têm o que chama de bruxismo, ou seja, a pessoa fica mordendo, fazendo uma mordedura muito intensa que acaba gerando uma disfunção da articulação da mandíbula e que gera dor. Então, a pessoa pode ter esse tipo de problema. A pessoa pode ter problemas centrais no cérebro, ou seja, ela pode ter distúrbio de humor, ela pode ter tristeza, ela pode ter depressão, ela pode ser uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o estresse do dia a dia no trabalho, são pessoas que, às vezes, têm dificuldade de lidar com o estresse do dia a dia da família. Então, isso são manifestações cerebrais da fibromialgia. Uma das manifestações que normalmente leva a paciente para o médico são as dores musculares. Então, é uma queixa, são dores que a maior parte dos diagnósticos não mostram o que a pessoa tem, a pessoa faz raio-x, a pessoa faz tomografia, faz ultrassonografia e não se consegue ver nada porque essa síndrome, o diagnóstico dela é clínico, ou seja, o médico precisa conhecer a síndrome para fazer o diagnóstico. Se ele não conhece, então, às vezes, ele pode achar que essa pessoa está, digamos assim, fingindo que está tendo uma dor e a fibromialgia, com a questão da dor e esse conjunto de sintomas que ela apresenta, entre eles, tem sintomas urinários, às vezes, as mulheres têm problemas de ficar fazendo xixi com muita frequência ou tem dor na urina, faz exame de urina, não encontra infecção. Então, a fibromialgia, ela é uma doença que confunde muito o paciente e confunde muitos os médicos. Por isso que é muito importante a gente passar essa informação. Muitos dos pacientes que têm fibromialgia, eles têm problemas com alimentos, eles desenvolvem sensibilidades a alimentos. Então, esses pacientes, às vezes, quando você identifica uma sensibilidade a um alimento e muitas vezes são alimentos comuns do dia a dia, é café, é leite, é trigo, você retira esses alimentos e causa um enorme benefício a esse paciente. Doutor Gilberto, qual seria o ponto ou os pontos mais fortes dessa doença? Você diz assim, dos dolorosos? Para diagnósticos. Normalmente, a gente faz um toque nessa região do tórax, tá? Vai tocando de um lado a lado, no abdômen, isso se faz nas pernas também, tá? O mesmo procedimento se faz nas costas. Esse procedimento do toque que é doloroso, os pontos doloridos, o que a gente chama de trigger points, ele é um procedimento que tem que ser feito por um médico que tem entendimento e compreensão disso. Normalmente, quais são os médicos que têm conhecimento disso? São os fisiatras, são os ortopedistas, são os neurologistas e os médicos também, psiquiatras, estão estudando a fibromialgia e eles também têm treinamento nessa área. Doutor Gilberto, você pode sentar aqui, mas enquanto isso eu vou fazer uma pergunta. Geralmente, todas as pessoas sofrem com muitas dores, eu pelo menos tenho muitas dores pelas costas. Eu queria que o senhor explicasse pra gente que tipo de dores são essas, aguda e também a crônica, também fazem parte desse contexto? Bem, a diferença da dor aguda e da dor crônica é a seguinte, que a dor aguda geralmente você consegue explicar a causa dela, né? Então, digamos, eu dei uma topada, eu estou com uma dor que eu sei que o meu dedo está doendo porque eu sofri uma topada. Então, essa dor normalmente ela tem um início, tem um meio, tem um fim e isso não se estende por um período muito longo, né? Então, a doença é uma dor crônica. É autolimitada. Não, a dor aguda é uma dor autolimitada geralmente provocada por algum evento, né? A dor crônica, ela pode ser provocada por um evento ou não necessariamente, ou seja, uma dor autossustentada. E está associada a quê, doutor? Aí é que está. As dores crônicas, elas estão associadas às vezes ao que a gente chama de neuroinflamação. Há uma inflamação dos nervos ou no caso da fibromialgia é uma inflamação do tendão que conecta com o músculo. Entendeu? É uma coisa bem específica. Certo, doutor. A gente foi às luzes de Manaus também para as pessoas fazerem algumas perguntas para essas perguntas serem respondidas aqui em nossos estúdios. Eu queria que você acompanhasse a primeira, por exemplo. Doutor, meu nome é Jaqueline, Jaqueline Honório, moro na Compensa. Queria saber o que que causa a fibromialgia e que doença é essa? Ok. Bem, a fibromialgia ela é uma doença assim que ela não tem causas que estejam assim definidas, né? Mas existem vários fatores que podem estar relacionados com eles. Trauma, estresse, alergias alimentares, intoxicações por pesticidas, por agrotóxicos, problemas psiquiátricos. E a depressão, doutor? A depressão está associada com a fibromialgia. Mas muitas vezes a depressão ela é consequência da fibromialgia. E às vezes ela pode ser a causa também. Nós somos às 12 horas e 22 minutos. Bom, esse assunto é de muita importância para todos que sofrem desses males. E é claro que a gente vai para um breve intervalo comercial, mas não sai daí não, que daqui a pouco o doutor Gilberto de Paula vai tirar novamente as dúvidas dos nossos amigos telespectadores pela Juiz de Manaus. E você também pode enviar a sua pergunta via telefone ou pelo WhatsApp do programa. Manda para a gente que aqui ele responde ao vivo para você. Doutor Gilberto, esse é um assunto que a gente vai discutir, vai levar horas, né? E é claro que muitas pessoas estão participando e ligando para a gente diretamente para falar sobre essa questão. e é claro que as pessoas estão perguntando, estão ligando para a gente, doutor Gilberto, para saber de que forma elas devem se cuidar, se prevenir com relação a essa doença. Bem, uma das coisas que a gente pode recomendar é que as pessoas, elas passem a fazer exercícios, exercício regular, aeróbico, as caminhadas, natação, isso ajuda? A corrida, ajuda a prevenir a fibromialgia. As pessoas que são mais ativas elas são menos vítimas de dor. Porque quando a pessoa faz exercício regular, ela aumenta os neurotransmissores no cérebro, fazendo com que ela fique menos suscetível a dor. Segunda recomendação seriam os alongamentos. Os alongamentos eles são muito importantes, de preferência orientado para um professor de educação física. E para aquelas pessoas que são portadores da fibromialgia, tem um tipo de exercício que é super recomendável, que é a ioga. A ioga é um tipo de exercício o rata ioga que é suave, é devagar. Quem tem interesse em pesquisar sobre isso, basta entrar no YouTube e coloca lá rata ioga que vai ver, tem vários vídeos educativos ensinando a fazer isso. Uma outra coisa importante é a pessoa procurar evitar alimentos que ela perceba que sejam irritativos. Então, como na fibromialgia há muito problema de insônia, essa é uma das características mais importantes da fibromialgia é a insônia ou o sono não reparador, recomenda-se que as pessoas evitem bebidas excitantes, por exemplo, café, evite usar chá, chá preto, bebidas alcoólicas, porque elas podem estimular essa pessoa e ajudar na inflamação. Algumas pessoas que têm fibromialgia, elas podem ser sensíveis a alimentos que são oriundos de umas plantas que a gente chama, são chamadas de solanáceas, ou seja, tomate, pimenta, deixa eu ver aqui mais, batata, cigarro, berinjela e pimentão. Doutor Gilberto, desse universo de 6 bilhões de pessoas que sofrem, quem sofre mais? É o homem ou a mulher? Definitivamente as mulheres, é de 9 para 1, 1 para 9. É uma doença muito mais frequente em mulheres do que em homens. Agora, doutor, a gente vai voltar às ruas de Manaus que tem mais uma pergunta antes do senhor trazer aqui aquela receita milagrosa da vovó que o senhor vai ensinar também aqui. Vou ensinar. Então, vamos às ruas de Manaus. Doutor, eu sou a Amanda, moro no bairro Pras 14. A fibromialgia pode ser uma doença psicológica? Amanda, ela não é uma doença psicológica, mas fatores psicológicos podem gerar uma fibromialgia. Ou seja, uma pessoa que vive num ambiente de trabalho muito tenso, uma pessoa que tem um relacionamento conjugal muito complicado, uma pessoa que sofra destratos na família ou no trabalho, ela pode, pelo estresse gerado pela questão psicológica, vir a ter uma fibromialgia. Mas não necessariamente ela é a causa. Às vezes, uma fibromialgia pode surgir por questões ocupacionais. Uma pessoa que faz uso do corpo de uma forma inadequada, de repetição, pode desenvolver uma fibromialgia por esforço de repetição, enfim. Agora, doutor, até que ponto essa receita da vovó aqui, que o senhor vai ensinar para os nossos espectadores, faz bem para as pessoas que sofrem desse mal? Bem, essa receita que eu vou ensinar... Bora, bora, chega aqui para a gente fazer algo. Vamos lá. Essa receita que eu vou ensinar, ela é muito antiga. Ela surgiu... Vou segurar o seu microfone aqui, o senhor pode explicar. Nessa receita que eu vou ensinar, ela surgiu no século XVIII numa cidade chamada Epson, a cidade de Epson que fica na Inglaterra. Nessa cidade, havia uma fonte de água em Epson que tinha sulfato de magnésio naturalmente encontrado nessa região. Então, a nobreza ia para Epson para fazer estação de banho, spa de banho. E as pessoas percebiam que quando elas iam para lá, e faziam esse banho de imersão nessa água com esse sal que a gente vai usar aqui, essas pessoas relaxavam a musculatura, diminuíam as câimbras, elas não tinham dores, elas passavam a dormir melhor. Isso era um procedimento muito simples de fazer. Tinha que ir para a Epson. Como nem todo mundo do mundo conseguia ir para a Epson, eles resolveram extrair o sal da água e passaram a vender esse sal para o mundo todo com o nome de sal de Epson. Então, o que nós vamos usar além do sal e água? O que nós vamos fazer? Bem simples. Você pega o sal, esse sal é o sal só amargo, que é o nome popular do sulfato de magnésio, você pega o sal amargo e vai abrir e colocar aqui dentro de uma jarra, de uma bacia, ok? Uma coisa bem simples. Qual é a quantidade de sal? Você pode usar, no caso aqui, esses três sachês já são suficientes, dá em torno de 80 gramas, mais ou menos, de sal. Você coloca aqui dentro, ok, pega o outro sachêzinho. É muito simples de fazer, é bem simples, isso é bem simples. Qualquer pessoa em casa pode fazer? Qualquer pessoa em casa pode fazer. Isso daqui você pega a água, ideal que seja uma água filtrada ou uma água mineral, você coloca a água, água mineral melhor ainda, melhor ainda, água mineral ou filtrada, você diluiu o sal, o ideal é que essa água, ela seja, aí acho que eu coloquei um pouco de mais e talvez vá transbordar no momento que eu for fazer. O ideal é que essa água seja aquecida, que favorece a diluição do sal na água. Você pega uma toalha e essa toalha pode ser uma fralda, uma fralda de bebê, você coloca, vai derramar um pouquinho a produção. Não tem problema não. Pode deixar. Vai me perdoar aqui por fazer essa transgressão. Para saber a tensão que é fácil de fazer em casa. Pronto. Essa é a tradicional receita da volta. Aí você deixa a água em imersão aqui, deixa lá um pouquinho para a toalha absorver bem o sal. Muito bem. Você pode pegar mais de uma toalha, você pode usar três, quatro toalhas, o que der necessário. Essa toalha, você vai pegar e colocar nas costas da pessoa e coloca em torno do pescoço da pessoa. A gente vai chamar aqui o Marquinho, está vindo aqui. Vamos fazer essa demonstração aqui. O nosso contrarrega, você coloca aqui na costa da pessoa. Pode falar. Ok. E coloca aqui, pronto. E isso durante quanto tempo? Isso daqui fica durante 15 minutos absorvendo. Mas numa temperatura? Não, tranquilo, numa temperatura do meio ambiente. Isso daqui, quando a água é aquecida, é uma coisa bem confortável de fazer. Deixa os 15 minutos, e aí, isso daí pode ser feito de duas formas. Uma forma, a pessoa faz durante o dia de manhã e ela pode retirar a toalha e pegar 15 minutos de sol, sol da manhã. Para resolver o problema. Não, isso daí vai diminuir as duas, porque vai haver uma interação entre os raios infravermelhos e o magnésio que está absorvido no corpo da pessoa. E a outra forma, é para usar para a noite, para dormir. Então, a pessoa faz isso antes de dormir à noite, com a água morna aquecida na temperatura de 42, 35 graus. Beleza, então, doutor Gilberto. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui no nosso programa. O senhor pode segurar aqui o seu microfone. E é uma receita muito simples que você pode praticar em casa. Graças a Deus, o nosso programa infelizmente já está no final, mas amanhã a gente vai estar de volta e o senhor vai voltar aí nessa semana aqui, produção, é isso? Na outra semana, o senhor vai falar sobre a parte clínica, sobre exames, enfim, mais uma variedade de coisas aqui no quadro. Alô, doutor, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo, tá bom? Na terça-feira a gente volta, obrigado pela sua grande audiência e até amanhã, se Deus ou seu pai assim o permitir. Tenham todos uma boa tarde.